Minutos, a gente fala sobre o meio ambiente, vamos falando agora deste tempo seco e das suas consequências. Uma delas, gente, são essas queimadas em áreas urbanas. Além de ser prejudicial para a saúde, né, porque causa muitos problemas respiratórios, é crime e inclusive prejudica muito o meio ambiente. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espínola. Todo ano, em período de estiagem, a história se repete. Pessoas que insistem em atear fogo em terrenos baldios. Neste período do ano, com a umidade relativa do ar baixo, o mato seca rapidamente. E com isso, fica mais fácil de pegar fogo. Essas queimadas urbanas traz consequências graves para a saúde respiratória e incomoda a população. O tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, explica que são vários os chamados para conter essas queimadas no perímetro urbano de Três Lagoas. Sim, a gente tem tido, já tem atendido várias ocorrências de incêndio em terrenos baldios, em parques florestais aqui do nosso município, né. E esse é um período aí que já está proibido, né, todas as queimadas por conta da forte estiagem que está prevista para esse ano, né. Mas é cultural, né, a pessoa acha que limpar terreno ainda é atacando fogo, né. E a gente tem aí várias multas que estão sendo aplicadas aí pela questão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O período de estiagem começou mais cedo e bem mais intenso que o ano passado. A última chuva em Três Lagoas foi no dia 25 de maio. Depois disso, uma massa de ar seco que atua sob o Mato Grosso do Sul impede a formação de nuvens. E de acordo com a previsão-tempo, esse cenário vai agravar ainda mais com a chegada do inverno. E diante deste clima, que o Corpo de Bombeiros está em alerta para as queimadas em áreas urbanas, assim como os incêndios florestais, como pontua o Tenente Cândido. O Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, juntamente com os órgãos ambientais, Imaçu e Ibama, né, a gente orienta aí os proprietários de fazendas, sítios, arrendamentos, ranchos, né, a promover os seus aceiros, né, porque como é um período muito crítico, né, o nosso inverno é muito seco e quente, né, que aqui nossa região, graças a Deus, não faz tanto frio, né, e a gente sabe que é propício para os incêndios florestais. E o incêndio florestal, quando ocorre numa área, se a gente não tiver acero, a gente não consegue apagá-lo devido ao vento, pois os meses de julho e agosto são os meses que ventam muito, né, e esses incêndios, eles se deslocam numa velocidade, assim, fora do comum nessa época. Dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, o SEMEA, aponta que até maio de 2023 foram recebidas 60 denúncias de queimadas urbanas, resultando em três autuações e demais orientações verbais. Em 2024, no mesmo período, foram registradas 56 denúncias, com 23 autuações e uma notificação e o restante em orientações verbais. Pelo estudo, mostra que houve uma redução no número de denúncias, mas aumentou o número de autuações. E quem for pego ateando fogo vai responder criminalmente pagar uma multa de 630 reais. Vale lembrar que, além de prejudicial para a saúde, também pode se transformar num desastre ambiental. Por isso, o SEMEA faz um alerta para a população parar com essa prática e ressalta que a população deve colaborar com o bem-estar de todos, não queimando folhas e outros materiais, pois a cidade dispõe de um sistema de coleta de lixo orgânico e reciclável, que atende a todos os bairros, como explica a diretora de meio ambiente, Maísa Costa. As queimadas em si é uma ação que tem que ser contínua, porque, infelizmente, não atinge só o período de estiagem. Ele piora no período de estiagem pela fácil propagação. Mas, assim, nós intensificamos as ações das queimadas nesse período, que é onde as pessoas têm aquela mania, aquela cultura, né, de varrer sua calçada, varrer o seu quintal, ao invés de colocar em sacolas plásticas para coleta pública, acaba colocando o fogo, né, ateando. Assim como proprietários de terrenos baldios que não realizam a devida limpeza, né, não zelam pelo seu imóvel, aonde qualquer munícipe ou pessoa que joga uma bituca de cigarro ou acaba realmente, propositalmente, colocando, né, o fogo, ateando o fogo para fazer a devida limpeza. Evitar jogar lixo em terrenos baldios, porque este lixo pode se tornar combustível para as queimadas e, principalmente, parar com essa cultura de atear fogo para a limpeza. Não há justificativa para adotar tal atitude, que traz prejuízos ambientais e a saúde. Para o seu José, o que falta é conscientização por parte da população. É, o que a gente vê é o seguinte, muitas das vezes a pessoa reclama da prefeitura, isso, falta isso, aquilo, mas hoje a prefeitura pode colocar, limpar hoje. Quando for dali meia hora, você pode ir lá, que já tem um indivíduo que foi alto que pegou uma caçamba de sujeira lá. Então, a população que não tem consciência. Então, o que a gente vê é que cada um tem que ter consciência de que limpou, é gasto. A pessoa não coloca na mente, com a marca deslocada, de lá, chegar aqui, para apacatar isso aqui, é caminhão, é tudo, é gasto, é dinheiro público que vai. Mas a pessoa não analisa isso, jogou aí, acabou. Então, não é assim. Então, se todo mundo zelasse, o nosso país, nessa cidade, tem tudo para ser uma cidade limpa, organizada, mas são poucos que se ligam por isso daí. As pessoas devem fazer denúncias pelo telefone WhatsApp 67992778539. O autor identificado recebe orientações de educação ambiental e esclarecimento sobre a lei que define a prática como crime ambiental. Em casos de reincidência ou flagrante, vai ser multado, como alerta a diretora do meio ambiente. Como eu disse, na parte de calçada, que a pessoa varre a sua calçada e aquele lixo pontual, primeiro nós realizamos a educação ambiental. Na residência, a gente já parte para a multa. Agora, nos casos de terrenos baldios, difícil de comprovação de autoria, a gente já entra direto com a autuação do proprietário do imóvel pela sua falta de zelo ou de manutenção. Não tem um muro, não tem um cercado, algo que delimite a sua área. E a multa é a partir de 100 UFINS por lote. Então, todo ano tem o aumento do UFIM. Esse ano, nós estamos nos 6,52 UFIM.